Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Não, 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 não tá sendo muito eficiente a minha falta de estratégia contra esses bichos. Vamos rir aqui, peraí. Nossa, eu só tenho... São dois, né, cara? Agora que eu vi que são duas barras de energia diferentes. Sim. Um deles tá mais da metade, o outro tá mais detonado. É, um já era. Aí, 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 vai. Aí, matou. Um já foi. Deve ficar fácil. É. Ah, foi os dois, então. Ah, como assim? A gente pensou os dois, será? É. Nossa, ele é meio esqueleto, né? Esqueleto. Ele é meio esqueleto, cara. Só faz aquela voz! Tem um vídeo que é tipo o esqueleto no... No show do milhão. Eles trocam as nozes, tipo... Ah, eu tô aqui hoje com... Esqueleto. Qual o seu nome? Esqueleto. Você quer ganhar 100 reais? Esqueleto. Esqueleto era o pior vilão, né? Palmas para o... Esqueleto. Esqueleto era o pior vilão. Por que todos os vilões de Biremampo flutuavam? É, pra... Nossa, pra você ficar puto, né? Eu odeio. Nossa, eu tô sem poderes, cara. Usa as adagas de longe. Eu não pego nele. Eu acho que ele tá voando. Você tá com três adagas. Mas eu acho que tá de longe, cara. Não tá pegando nele. Ah, pegou uma nele. Não pega, ó. Vamos ver se o míssel mágico... É, é o Deimos, cara. É o... É o rei do inferno. É. É o senhor das profundezas. Acho que é o último esse, cara. Consorte é o último. Ah, pelo menos ele já começa com barra de energia, né? É. Ah, se apelar nos dois, rola. Ele tá mais sócio que o dragão, pelo visto. É. Tá, eu... Isso é uma coisa que falam dos arcades antigos, assim. Os chefes do meio, os chefes um antes do último, eles são mais fáceis do que o último. São mais difíceis, né? Mais difíceis, é, do que o último chefe. Muita gente desiste no último chefe, porque acha que é impossível. Então eles põem os mais difíceis antes, cara. Faz sentido, né? Ah, e também... É meio que pra dar um sossego pro cara, né? Porque apesar desse aqui ser... Fácil, entre aspas, ele não é tão fácil. Imagina se cada vez você tá... Dropando uma ficha nesse... Nesse cara aqui, ninguém aguenta, né? Não. Porque bem ou mal, a galera tinha que conseguir terminar, né? É. Porque se não conseguisse... Então, é bom. Ah, mano, se eu pudesse mudar pro seu agora, eu mudaria. Porque o golpe da minha menina... Olha, não tira nada. Ah, ela solta o Rainha, vamos lá. Nossa, não tira nada. Não tira nada. Boa, quase morreu. Olha, nem quanto esses zumbis aqui eu tô... Ah, eu fico standard de muito tempo, cara. Tem que balançar o controle que nem doido. Tô usando o meu... Especialzinho. Ah, nossa. Se o chefe vai... Ainda bem que eles têm contínuo infinito, né? Da graça a Deus, né? Nossa, olha isso. Apelão, né, cara? Parece a gente usando o Mago no outro jogo. Não tirou nada, cara. Não, meus poderes não estão tirando nada. Acho que esse pegaria, cara. Não pega ali, ó. Ele ri. Olha, ele é ságico, né? Ele curte o fogo, ó. As chamas. Vou usar esse aqui. Já que os outros não serviram. Dá um espaço aí, senão ele... Aí. Ó, mano, meu poder... Ó, eu dou porrada. A droga... Esse negócio de abaixar não serve pra nada, né? Só serve pra te atrapalhar no meio da luta. Sim, porque se você aperta pra baixo e pula, você não consegue pular. Você tem que pular e depois apertar pra baixo. É. Nossa, olha lá. O único meu que funciona é o... É o míssel mágico. Mesmo assim, eu tenho que soltar com intervalo. Nossa, velho. Não, mesmo assim não tá servindo pra nada. Só, 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 só porrada na cabeça dele funciona. Agora ele invoca os... As caveirinhas, a gente fica... Não, mas pelo menos as caveirinhas sofrem com meus ataques. Eu cuido delas. Aí, ó. Tá quase, cara. Mas não é mais difícil que o dragão do primeiro jogo, né? Do segundo, né? Do segundo, é. Que a gente viu invertido. Isso, é. Verdade. É, isso é. Aquilo lá é bem tenso. Não, porque aquilo lá tinha um monte de golpe, e com um golpe só ele te matava. É. É só o começo. Só que a gente fez o contrário, então esse é o fim. É, esse é só o final. É apenas o final. Mas e no geral, cara? Você curtiu aí o... Sim. Dungeons & Dragons? É, a coletânea em si é bem legal, cara. O segundo é muito bom. O primeiro é meio... Meio medíocre, assim. Eu acho que a coletânea vale pelo segundo jogo e por esses challenges que você vai completando e pelas coisas que você abre depois de ar e tal. Pra mim vale muito a pena pelo segundo. O primeiro vale a pena pela curiosidade. E jogar online com três amigas é da hora também. É, da hora jogar online. Aqui a gente tá jogando dois sentados no lado de loja e é divertido. Jogar com mais dois caras com certeza fica bem bom. É. Agora vamos curtir esse final aí. Final gostoso. Mas... Bonito, afinal. É. Ele lembra muito os jogos noventa e pouco, né? É. Que os caras não conseguiam fazer animação na tela inteira, eles faziam só no... Faziam na metade e deixavam um campo imenso pra texto. Exatamente. Mas é bom jogo. Eu recomendo sair por quinze dólares, só pra lembrar e... Vai sair pra Wii U também. Ele saindo pra Wii U agora em agosto. É. E vale a pena, cara. Bem legal. Se você curte Beat'em Up, se você curte Double Dragon, Tartarugas Ninja, Simpsons, qualquer tipo de Beat'em Up, cara. É da hora. Golden Axe, principalmente, né? É, Golden Axe. Esse primeiro jogo é muito parecido com Golden Axe. Se você curtir é... Certo, assim. É. Pretôs. The Islands. Vem. Vem. Legenda Adriana Zanotto